Tô vendo o estádio, tempo até o alto, 30 segundos. Entendido, todos os cherdos nessa rede escutem. Nas últimas 24 horas, a aliança interceptou comunicações vindas do estádio. A fonte da conversa pode ser o Victor Zakai, vem pessoa. Vamos pegar esse desgraçado, vai ter pra todo mundo. Aguarde. Pronto pra Rose, pronta pra botar fogo? Sempre, você sabe. É assim que eu gosto. Que tal os fogos? Espera só pra ouvir. Avio aceso, então bora entrar. Entendido, botar fogo. Atentado em seio, cherdos. Porta aberta, Dragon Passant. Cherd, helicóptero marcada, pousamos. Cherdos, desenvolve-se e vão pra posição. Se virem pessoas hostis, vocês estão autorizando os atacar.